Atenção, não é cura. Em alguns casos, este som anula o zumbido por estar sendo reproduzido na mesma frequência do zumbido. Reproduzir o mesmo em seu smartphone e ajustar o volume até que não escute mais o zumbido. Este vídeo é uma terapia de som para zumbido com onda beta de 1000 Hz. São 15 minutos de batidas binaurais isocrônicas. O zumbido não é uma condição em si. Ele é um sintoma de uma condição subjacente, como perda auditiva relacionada à idade, lesão no ouvido ou distúrbio do sistema circulatório. Este vídeo não deve ser usado para substituir qualquer consulta com o otorrinolaringologista ou psicólogo ou qualquer tratamento que você estiver fazendo, se estiver numa condição médica séria. Peço que descrevam nos comentários caso este som traga alívio para você. Peço que descrevam nos comentários. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.